Muito bem, senhores, Mendes aqui e hoje trago pra vocês mais um vídeo aqui na Central Xbox Dessa vez pra falar novamente sobre o fim da Xbox Live Gold Pois é, senhores, não é um bait, tá bom? A Microsoft, segundo o que revelou pra gente aí o Jeff Grubb E pra quem já conhece, já assiste os nossos vídeos há bastante tempo, né? Sabe que o Jeff Grubb é um cara de confiança, né? Ele tem acertado muita coisa sobre o Xbox, inclusive ele foi um dos caras que revelou Não sendo de Xbox no caso, né? Mas ele revelou o nome do novo Battlefield pra gente aí Acertou a data dos eventos da Microsoft, né? Enfim, disse o que a gente poderia esperar desses eventos, né? Enfim, ele setou as nossas expectativas E ele, em um podcast, né? Deu uma entrevista aí falando o seguinte Eu sabia com certeza que eles iam fazer uma mudança antes do lançamento do Halo Infinite Eu pensei que pelo menos seria removida a necessidade de uma assinatura pra jogos free to play Porque eles não iam cobrar pra jogar Halo no Xbox Enquanto eles não estavam cobrando pra você jogar Ele lá no PC, né? Ele, no caso, tá se referindo ao multiplayer do game Que não é cobrado pra se jogar no PC Lá você não precisa ter um Xbox Game Pass pra jogar, né? No Halo Infinite É só você jogar o jogo E aqui na Xbox Live, recentemente a Microsoft abriu aí essa porta aí, né? Após muito tempo que a gente ficou pedindo eles Eles liberaram o multiplayer gratuito dos jogos Sem que tenha necessidade que você assine a Live Gold ou Xbox Game Pass Ou seja, você pode comprar o console, baixar o Fortnite e jogar o Fortnite sem precisar de ter uma assinatura online da Xbox, né? Isso aí mudou bastante, melhorou bastante a nossa gameplay Ele disse o seguinte pra complementar Eu só quero inteirar que lá na sede da Microsoft tem um aviso, né? Em algum lugar, dizendo que o Xbox Live Gold vai acabar Tipo, isso vai ser encerrado, né? E o que tem se dito aí pela comunidade gamer É que a Microsoft só está esperando um número maior de assinantes do Xbox Game Pass, né? O Xbox Game Pass Ultimate Quando a galera começar a entrar bastante novos assinantes aí no Xbox Game Pass Ultimate Eles devem anunciar o fim da assinatura Xbox Live Gold E aí vai ficar só Xbox Game Pass, né galera? Enfim, isso é o que todo mundo já está esperando, né? Acabar com o Xbox Live Gold e realmente ter só a assinatura do Xbox Game Pass E aparentemente é o que a Microsoft está planejando fazer Porém, está esperando aí um número maior de assinantes no seu serviço pra poder fazer isso, né? A gente sabe que o Xbox Game Pass vem crescendo exponencialmente no decorrer dos meses E a Microsoft vira e mexe e faz aquela promoção, né? De um mês por R$1,00, três meses por R$5,00, enfim Tem que ir aproveitando essas promoções E a gente vai aí subir o nosso tempo de assinatura Enfim, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Central Eu peço que você se inscreva Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui! Fui!